Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão? Bem? Hoje apareceu aqui para nós fazer, né? Uma porteira aí para a fazenda. Nós estamos fazendo aqui. Não gravei esse começo aqui porque é muito demorado, né? Mas já fiz o quadro, agora vou cortar as bocas de louco. Já marquei aqui, ó. Eu já marquei aqui, ó. Vou mostrar pertinho para vocês verem. Já marquei aqui, ó. Está vendo o risco aí? Já marquei aqui para me cortar. Cortar é fazer a boca de louco. Colher e dar o acabamento. Essas vão entrar assim, ó. Para travar aqui. Então vamos cortar aí. Acompanha lá, gente. Acompanha lá, gente. Tinta-teira agora, né? Como será? Tinta-teira? Agora vamos lá. Tinta-teira. Vamos lá. 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 Vamos lá.